Concurso, você já imaginou acertar todas as questões em uma prova de português em um concurso público? Eu já consegui fazer isso e nesse vídeo eu vou te ensinar a gabaritar português os concursos que você fizer. Fala estudante, que é o professor Alessandro Marques. Seja muito bem-vindo ao canal do Alto Desempenho. Esse que é o maior canal de estudos para concurso do Brasil, com mais de 1.300 aulas à sua disposição para te ensinar realmente a conquistar a aprovação. Então sempre que você tiver alguma dúvida, o que você vai fazer? Coloca aí na sua busca Alessandro Marques, mais a sua dúvida que você vai achar um vídeo que vai te ajudar, eu tenho certeza. E o vídeo de hoje é muito esperado e eu vou te ensinar a gabaritar língua portuguesa. E eu estou falando muito sério. Você vai conseguir entender um método, vai aprender um método para conseguir evoluir, chegar no nível avançado para você arrebentar nas próximas provas de língua portuguesa. Essa aqui é uma matéria muito importante na maioria dos concursos. Então fica comigo nesse vídeo até o final. Papel e caneta aí para você anotar tudo. Mas antes faça algo que é muito importante, que é curtir esse vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Clicar ali no sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo. E lembre-se também de compartilhar com as pessoas que você conhece. Ajude os seus amigos também a gabaritar a língua portuguesa, que eles vão te agradecer. Beleza? Então bora para o nosso vídeo de hoje. Como eu te disse, essa vai ser uma verdadeira aula, onde eu vou aplicar o método de alto desempenho nos estudos para te ensinar a fazer os ciclos certinhos de língua portuguesa para você melhorar o seu desempenho cada vez mais. Não importa se você está começando a estudar português agora do zero ou se você já estuda português há algum tempo e está empacado aí, sabe, não consegue sair daqueles 60%, 70%. Você vai conseguir com esse vídeo desempacar também. Beleza? Então para você que está começando é essencial que você não vai perder tempo com estratégias erradas e você vai ver que gastando obviamente um tempinho aí, você vai conseguir chegar no nível de gabaritar a portuguesa, que é o nível que eu estou hoje. Aqui no método de alto desempenho, você divide o conhecimento em três níveis. Iniciante, intermediário e avançado. E o nosso intuito, a nossa meta é sempre chegar nas matérias no nível avançado, que é quando você está pontuando acima de 80%. Esse é o nosso maior desafio. Isso que a gente quer, é claro, para todas as matérias. E português é essencial, porque português não só te ajuda na prova de português objetiva em si, mas também vai te ajudar na prova de redação, que às vezes nós perdemos pontos por causa da escrita, do português em si, erros de concordância, erros de ortografia inclusive. Então, ficar fera em português ajuda também na redação. Fica preparado, vai ser uma verdadeira aula. Essa aula vai ser um pouquinho extensa, porque eu vou te passar aqui um método completo. Fica tranquilo, fica ligado para você aprender tudo. E eu só te ensino o que eu realmente pratico. Então, só te contar aqui os últimos resultados que eu tive nas provas de português que eu fiz dos meus últimos concursos. TRT Bahia, acertei 9 de 10. TRT João Pessoa, acertei 9 de 10. TRT Goiás, eu gabaritei. E a prova da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu gabaritei. Na verdade, a prova da Assembleia Legislativa de Minas, eu acertei, faltou uma, mas aquela uma eu achei muito engraçado que quando eu cheguei aqui em casa depois da prova, comentando ali os meus resultados com a minha mulher, com a Mari, e aí eu falei para ela, olha, português, eu acho que eu gabaritei também. E se eu tiver errado, é porque a banca errou o gabarito. E foi justamente a questão que eu entrei com o recurso. Então, imagina, você ter esse resultado nos seus próximos concursos, é isso que você quer. Então, lembre-se de curtir esse vídeo, que é muito importante, porque agora você vai aprender um método completo. Outro ponto importante aqui, antes de entrar no vídeo, que é essencial. Aqui no canal, não existem fórmulas mágicas. Quem já acompanha aqui já sabe, então é importante eu dizer para você que está chegando aí pela primeira vez, porque o que muitas pessoas vão te vender por aí, e que não vai funcionar, é óbvio, é fique féril em português estudando ali 15 dias, em 30 dias, não. Tudo depende do nível que você está, por isso que eu vou te mostrar aqui, tanto para quem está começando, quanto para quem já está no nível intermediário, para chegar no nível avançado e realmente conseguir gabaritar as provas de português, fazendo esse resultado que eu tive. e tudo isso vai levar um tempo que não... O que mais importante é você pensar assim, em quanto tempo eu vou ficar bom em português? Não importa. O importante é que eu vou ficar bom em português. Tudo vai depender de você aplicar o método do seu empenho e da sua dedicação. Combinado? Então prepare esse papel e caneta em mãos, vamos aqui para a tela, e não perca nada. Se precisar, pausa o vídeo aí algumas vezes, copia o que eu vou colocar aqui, e depois dá a sequência. Faça o estudo desse vídeo, não só assista esse vídeo, faça o estudo para você ficar fera em português. Combinado? Muito bem, já entrei em modo aula e você entra em modo estudo agora, concentração total. Primeiramente, vamos relembrar alguns pontos importantes aqui do método de alto desempenho. Nós vamos sempre dividir aqui o nosso desempenho em três níveis, ok? O primeiro nível, eu vou colocar aqui, vai ser a nossa referência. O nosso primeiro nível é quando você está com o desempenho entre zero e a nossa primeira referência que é 50%, e isso você considera acerto nas questões. Quando você está nesse nível, nós estamos no nível que nós chamamos de iniciante. Ou seja, você está começando, nunca fez um estudo de português para valer, você tem uma pequena base ou zero de conhecimento. Lembrando, quando você estuda português para concurso, é um português completamente diferente daquele que a gente estudava na escola. Depois, quando você sai desse nível, o seu primeiro objetivo é sair do nível iniciante e entrar no nível intermediário, que é onde você pontua entre 50% a 80%. Esse é o nível intermediário. Esse nível é a fase que nós chamamos de aprimoramento. No nível iniciante, você está na fase de aprendizagem. Ou seja, você vai aprender, vai pegar a base de português. E aqui no nível intermediário, é onde você vai aprimorar o seu conhecimento. Ou seja, eu preciso agora me aprofundar na matéria, memorizar mais informações, entender cada vez mais os assuntos, isso que a gente vai fazer no nível intermediário. Até chegarmos no nosso nível que a gente quer, que é acima dos 80%, que é o que a gente chama de nível avançado. Beleza? É aqui que eu quero que você chegue. Lembrando que nas provas, gabaritar é ótimo, mas, poxa, acertar 9 de 10, 8 de 10, isso já é excelente. É isso que a gente quer. Quero que você chegue aqui nesse nível avançado. E agora, fique muito atento, porque nós vamos trabalhar agora com uma expressão que você vai sempre ver aqui no alto desempenho, que é a ideia de ciclo. Vou fazer uma pequena abordagem aqui do que é um ciclo de estudo. Ciclo de estudo é o seguinte, é você estudar a matéria toda. Então, sempre que eu falar em ciclo, é você fechar a matéria, estudar todos os tópicos do início ao fim. Então, se você fez isso uma vez, você fez um ciclo. Se você fez isso duas vezes, você fez dois ciclos. Se você fez isso três vezes, você fez três ciclos e assim por diante. E a aprendizagem, ela é formada em camadas. Então, cada vez que você faz um ciclo, é como se você colocasse uma camada da matéria. Com essa metáfora, você consegue perceber que quanto mais ciclos eu faço da matéria, maior vai ser a minha camada de conhecimento. Essa que é a ideia. Você, quanto mais ciclos fizer, melhor. Só que, não adianta também, tem muita gente que às vezes está fazendo dez ciclos e ainda está pontuando 60% nas matérias. Isso significa que o estudo não está sendo eficiente. E agora é que eu vou te mostrar exatamente como que você vai estudar em cada ciclo de estudo, na verdade, em cada nível que você estiver, para avançar para o próximo nível e sempre fazer o seu desempenho melhorar e nunca mais ficar empacado. Voltamos aqui para a minha tela. Primeira coisa, o teu primeiro passo, quando você está no nível iniciante, você vai fazer o ciclo 1, o primeiro estudo da matéria. Então, eu vou te passar aqui sempre duas abordagens que são importantes. A primeira é com relação a como que você vai planejar o estudo de língua portuguesa no teu planejamento e também como é o método, ou seja, como que você vai estudar a língua portuguesa dentro dos horários ali que você selecionou. Então, vamos começar aqui com essa parte de, vou colocar aqui, planejamento. Como é que você vai planejar o seu estudo de língua portuguesa a partir de agora? Você sempre vai colocar uma meta que é de fechar a matéria em, no máximo, dois meses. Por que dois meses? Porque um erro que muitos estudantes cometem é demorar muito para fechar a matéria. Então, eu até coloco nos comentários aqui para mim se você já cometeu esse erro. Às vezes, você está estudando a matéria durante cinco meses, seis meses. Seis meses ainda não fechou a matéria. Lembre-se, quanto mais rápido você fecha a matéria, você fecha o ciclo da matéria, mais rápido você começa outro ciclo e esse fato de fechar a matéria mais rápido e começar um outro ciclo, começar o estudo da matéria novamente, faz com que você coloque uma nova camada de conhecimento e isso vai melhorar muito o seu aprendizado. Quanto mais você estende o fechamento da matéria, maior é o que a gente chama de gap de aprendizado que você vai ter, porque você vai demorar muito para voltar nos primeiros tópicos que você estudou e isso você vai ter uma perda muito grande. esse é um princípio que nós utilizamos aqui no alto desempenho. Você fecha a matéria no máximo de dois meses. Na verdade, a regra é três, mas eu gosto de colocar dois porque se você tiver algum imprevisto, você está preparado e ocorrendo algum problema em três meses, no máximo você fecha. Então, o que você vai pensar em fazer isso aqui? A carga horária máxima da matéria. Um bom curso de língua portuguesa ele vai ter aí para você fazer entre 80 e 100 horas só de teoria para você poder estudar. E na sua carga horária diária você vai trabalhar com blocos de duas a quatro horas para língua portuguesa. Então, você pode distribuir duas horas todo dia, sete dias na semana, você conseguiria fazer quatorze horas na semana. Se você colocar quatro horas por dia, seis dias na semana, você faz vinte e quatro horas de língua portuguesa. Claro que você não precisou fazer essa carga horária tão extensa, mas o ideal é que você tenha pelo menos umas doze horas de língua portuguesa na semana para o seu estudo conseguir fluir bem. Para você entender melhor essa parte de distribuição das matérias, como encaixar português com uma outra matéria na semana, o que você vai fazer? Assiste um vídeo que eu vou deixar um card aqui acima que é quantas matérias estudar na semana. Ali você vai aprender a fazer esse cálculo. Não vou me aprofundar aqui nesse vídeo. Combinado? Beleza. Essa é a parte do planejamento que eu queria trabalhar com você. Nós vamos avançar com relação a essa parte de planejamento e nós vamos entrar na parte do método de estudo, que é como estudar a matéria. E aí, Alessandro, como é que eu vou estudar língua portuguesa a partir de agora? E aqui nós vamos trabalhar com alguns princípios importantes. Para você fazer um estudo bem feito da matéria, você vai trabalhar sempre com três coisas. Teoria, revisão e questões. É importante você saber isso, tá? Não é a mesma coisa. A gente fala assim, ah, eu vou revisar por meio de questões. Não, entenda aqui. Revisar é uma coisa, fazer questões é outra, estudar a teoria é outra, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar aqui com a teoria. Alessandro, como é que eu faço esse trabalho inicial aqui com a teoria? Nesse trabalho aqui da teoria, primeiramente, você vai pegar um bom curso de videoaula ou PDF. E aí eu sei que você já está me perguntando aí, mas Alessandro, videoaula ou PDF? O que é melhor? É o que é melhor para você, entendeu? Videoaula e PDF de teoria, eles têm a mesma função. E não acredite nessa besteira que falam por aí que PDF é mais completo que videoaula. Isso não existe, isso é besteira. O que você tem que ver é se você aprende melhor com videoaula ou com PDF. Se você não sabe, teste, faça o teste. E aí decida qual tipo de material que você vai utilizar, videoaula ou PDF. Outro ponto é que você sempre vai estudar tópico a tópico. E uma coisa que sempre me perguntam também é o seguinte, Alessandro, cada edital que eu pego que é de uma banca diferente, você pega um edital da CESP, da FGV, da FCC, cara, parece que é uma língua portuguesa completamente diferente. Na verdade, é a mesma coisa, só que eles escrevem de forma diferente. O que eu vou fazer? Eu vou te dar um presente a partir de agora, até para você montar o teu planejamento, sabe que você deve montar o teu planejamento na planilha de alto desempenho dos estudos, mas você vai fazer isso agora com a planilha que eu vou disponibilizar para você baixar neste vídeo, que tem um link na descrição, que é a planilha de alto desempenho de português. Porque lá, eu fiz uma coisa, eu separei alguns tópicos de português, porque a galera meio que se embanana com relação aos tópicos, os cursinhos também não sabem organizar, muito isso aí, é impressionante, né, como é que eles não fazem isso direito, mas eu vou te dar aqui como uma referência, como que seria uma divisão para você ter uma referência, isso não é uma regra, tá bom? Eu fiz essa divisão com base na minha experiência no estudo de língua portuguesa, que eu sei que é algo que vai funcionar melhor, que é a divisão que geralmente as bancas costumam fazer dos tópicos. Dá uma olhada aqui na tela a planilha que eu preparei para você. Essa é a planilha de língua portuguesa, a planilha de alto desempenho, aqui está esse campo para você montar o teu planejamento, tudo mais, tem um link aqui na descrição, e na parte de gerenciamento, eu dividi o português aqui em 18 tópicos. Isso aqui é para você ter uma referência, até porque um curso completo de português ele vai abordar isso aqui. Claro que as nomenclaturas podem mudar, mas eu fiz uma divisão com relação ao estudo dos tópicos que eu considero que sejam mais fáceis de você fazer. E aqui eu quero fazer uma outra observação importantíssima para você, que é um erro que eu vejo vários cursos e professores fazerem. Eles às vezes colocam interpretação de texto como o primeiro tópico para você estudar. E você não vai fazer isso. Interpretação de texto, olha, está aqui, é o último, está no final, é o último tópico que você vai estudar. E se não tem material de língua portuguesa, ainda tem redação oficial, aí você vai deixar a redação oficial também, por último, pode estudar ela dentro de língua portuguesa. Voltamos para o nosso método. E além de estudar tópico a tópico, você sempre vai produzir nesse ciclo um material de revisão. Na verdade, você não precisa produzir, mas você vai sempre separar o material de revisão. Esse material de revisão pode ser uma degravação da videoaula que você assistiu, ele pode ser aquele resumo ao final do PDF, tem alguns cursos em que os professores de português oferecem um fichamento. Então, assim, qual o material resumido que o professor ofereceu? Esse é o material que você vai utilizar como um material de revisão. Porque depois de estudar a teoria, você fechou o tópico, então você vai fazer a revisão do tópico. Veja que eu estou separando tudo bem detalhado aqui para você não perder nada. Na revisão, você vai utilizar aquele material de revisão que eu coloquei para você, que você vai pegar ali do tópico do estudo da videoaula. Por exemplo, eu comecei estudando aqui verbos. Então, depois disso, eu pego aquele material resumido e vou fazer uma revisão desse material. Lembre-se que a revisão é sempre depois de você fechar o estudo da teoria do tópico. E você vai dedicar uma hora para fazer essa revisão. Ele dizia, mas uma hora às vezes não dá, é muito pouco. Revisão não é para você reestudar a matéria. É para você dar uma passada ali nos pontos principais, fazer uma recapitulação porque às vezes o tópico é grande. Às vezes você já até esqueceu o que estudou lá no início. Então é uma horinha. Revise o que der dentro dessa uma hora porque depois que você finaliza isso, você entra para o nosso terceiro ponto que é muito importante que é resolver as questões. Então olha, teoria, revisão e questões, essa é a sequência que você trabalha enquanto você está aqui no ciclo 1 no nível iniciante. E aí, sobre as questões, é importante fazer o seguinte, quantas questões eu vou fazer, Alessandro? Você vai fazer 10 questões por tópico, beleza? 10 questões por tópico. Lembra que você pegou o tópico, fechou a teoria do tópico, faz a revisão do tópico, fechou a revisão do tópico e resolve as questões do tópico, 10 questões por tópico. Alessandro, é muito pouco, não é? Relaxa, confia em mim, não dá para te explicar tudo nesse vídeo aqui, só segue o método. Outro ponto que você vai observar aqui é que você tem uma meta de desempenho de acertar pelo menos 50%. Alessandro, e se eu não conseguir? Isso pode acontecer? Pode, você não conseguiu, você faz um que nós chamamos de reforço, ou seja, você vai voltar no estudo da teoria, só que você não precisa estudar a teoria toda de novo, o que você vai fazer? Pega os pontos que você errou. Se você, por exemplo, fez 10 questões, acertou 4 e errou 6, pega essas 6 questões que você errou e vai na teoria, nesses pontos que você errou, corrige, estuda novamente e faz uma nova bateria de 10 questões. Enquanto você não ultrapassar o seu desempenho, a meta de 50%, pelo menos, você não passa para o próximo tópico, você vai fechar toda a matéria de português fazendo isso. Isso aqui é um método completo para você estudar. Beleza? Então você vai fazer o ciclo 1 dentro de dois meses, fazendo toda essa organização, porque o teu objetivo, estando aqui no ciclo 1, é sair do nível iniciante e já chegar no nível intermediário. Você tem uma meta, por isso que você precisa pontuar pelo menos 50%. E aqui eu preciso fazer uma outra importante observação para você, que é o seguinte, um erro que muitos estudantes cometem é fazer um ciclo 1 mal feito. Então preste atenção, quanto pior você faz o ciclo 1, mais você vai ter dificuldade nos próximos ciclos. É por isso que você às vezes já está estudando português pela terceira ou quarta vez e está empacado no 60%. Por quê? Porque o teu estudo de ciclo 1 foi uma porcaria, você caiu nessa onda de estudar só por questões, estudar já direto no material resumido, e aí você não entendeu nada de língua portuguesa, nada. E agora o seu estudo fica com essa deficiência. Então ao invés de você agora fazer um estudo de nível intermediário, como eu vou te mostrar, você tem que ficar estudando o conteúdo todo de novo. Faça o ciclo 1 bem feito para você avançar mais rápido nos próximos ciclos e assim você vai chegar mais rápido ainda no nível avançado. Voltando aqui para a nossa tela, o que você vai observar agora? Porque agora quando você chegou no nível intermediário é que você vai fazer os próximos ciclos de estudo. Ciclo 2, ciclo 3. Alessandro, eu achei que eu já fazia o ciclo 2 e já chegava no nível avançado. Isso pode acontecer, mas essa questão de desempenho não tem como prever. O que importa é que você vai fazer quantos ciclos forem necessários para chegar no nível avançado. Quando você está no nível iniciante, a meta inicial é fazer um ciclo já para você aprender a matéria, fazer uma base e já chegar no nível intermediário. Depois você vai fazer um ciclo 2, 3 em diante para você chegar no nível avançado. Só que, lembre-se o que eu disse anteriormente, quanto mais bem feito é o ciclo 1, menos ciclos você vai fazer. Às vezes você vai ir tão bem que você vai fazer só mais um ciclo 2 e vai fechar o ciclo 2 já batendo 80%. Isso significa que você já fechou o ciclo 2 jogando a matéria já no nível avançado, que é onde a gente quer que você chegue. Então, aqui você vai fazer quantos ciclos, mas o ideal, só para você ter uma referência, às vezes fazer mais uns dois ciclos no nível intermediário vai fazer com que você chegue no nível avançado. Se demorar mais do que isso, quer dizer que você está tendo falhas nos ciclos anteriores e principalmente no ciclo 1, que é o ciclo de base. E agora, vamos trabalhar essa parte aqui do planejamento. Como que eu organizo o estudo da matéria de português agora estando no nível intermediário? Porque muda? Muda sim. Dependendo do nível que você está, o método muda. Olha que legal. Algo que você só aprende aqui no método de alto desempenho. Por isso que, nesse momento, você precisa curtir esse vídeo. Curte esse vídeo. Se você não se inscreveu nesse canal, vamos lá. Se inscreva, porque esse conteúdo aqui você não vai encontrar em lugar nenhum. Para você agora chegar no nível intermediário, você vai seguir uma regrinha importante aqui, que é o seguinte. Você vai estudar uma horinha de português por dia. Você estudou seis dias na semana, seu português vai ter seis horas. De preferência, coloca na primeira hora do dia para poder facilitar você estar com a cabeça fresquinha. E, pelo menos, um mínimo de seis dias na semana. Eu vou colocar o mínimo aqui, porque tem gente que é sem vergonha e às vezes vai estudar português. Estudo dois dias na semana. Não, estude pelo menos seis vezes na semana. Você precisa fazer isso. Uma hora todo dia, mínimo de seis dias na semana. Fechamos o planejamento. Agora, vamos entrar na parte importantíssima que é, E aí, Alessandro, como é que eu estudo a matéria? Qual vai ser o meu método de estudo da matéria estando agora no nível intermediário? Lembre-se que quando você estava aqui no nível iniciante, você começava pelo estudo da teoria. Só que agora você já estudou a teoria. Então, o que você vai fazer de agora para frente é revisar. Então, você começa o seu estudo fazendo uma revisão da matéria. Olha que legal. E aqui, você sempre vai fazer o seguinte. Você vai separar os primeiros 15 minutos para fazer essa revisão. Os primeiros 15 minutinhos, você faz uma revisão do tópico ainda. Lembre-se, o seu estudo continua sendo por tópico. você só vai fazer provas fechadas quando você chegar no nível avançado. Enquanto você estiver no nível intermediário, o seu estudo continua sendo por tópico. Então, você vai fazer 15 minutos pegando aquele teu material de gravação. Não é para você reestudar a matéria toda. É para você nesses 15 minutos. Eu quero que seja uma revisão ágil para você só bater os pontos principais ali e gastar o tempo seguinte restante fazendo questões. Tá ok? Então, olha que interessante. Agora, a gente vai dar revisão para as questões. E tem algumas observações importantes aqui com relação às questões para você fazer. Quantas questões, Alessandro? Você vai continuar fazendo 10 questões por tópico. Tá ok? Entenda que o teu cérebro não consegue absorver muita informação de uma vez. Então, não adianta dizer, hoje eu vou fazer 100 questões. Não. Você vai fazer 10 questões até para mensurar o teu desempenho. 10 questões por tópico. e a tua meta de desempenho é pontuar mais do que você fez no ciclo 1. Por isso que lá na planilha de alto desempenho vamos abrir ela aqui você tem o controle aqui ó. Por exemplo, você anota no ciclo 1 que você fez quando você vai para o ciclo 2 você pode criar uma nova tabela e colocar português ciclo 2 e aí você compara. Se por exemplo lá no ciclo 1 você fez 10 questões acertou 6 né? E errou 4 você teve um desempenho de 60%. O teu desempenho agora a tua meta na verdade agora quando você vai estudar fonologia o primeiro tópico é fazer mais do que 60%. Então sempre em um ciclo você vai se preocupar em superar o ciclo anterior. Outro ponto importante aqui todas as questões que você fizer a partir de agora você vai inserir no Anki. Você já vai começar a utilizar essa importantíssima ferramenta para fazer revisão. Mas Alessandro eu nem sei o que é Anki. Eu vou deixar um card aqui para você onde eu dou uma aula completa sobre como você utilizar o Anki para fazer as suas revisões. Então no Anki você vai jogar todas as questões que você fez da forma que eu ensino nesse vídeo. E outro ponto importante aqui é que você também no nível intermediário você vai estudar a teoria. Claro o teu estudo sempre segue sempre vai trabalhar com esses três pilares revisão, questões e teoria o que a gente faz é mudar a ordem a cada ciclo que você estuda dependendo do seu desempenho. Quando que você vai para o estudo da teoria? Para corrigir os erros. Ou seja, você errou uma questão que falava sobre adjunta adnominal e o que você percebeu é que você ainda não sabe diferenciar na prática é uma adjunta adnominal de um complemento nominal. Às vezes o comentário da questão já serve como a teoria que foi necessária para você corrigir aquele erro. Mas às vezes não. Se você leu o comentário e mesmo assim ficou em dúvida vai para a teoria. vai novamente para o material teórico assiste novamente a aula ou pega um material diferente ou vem no YouTube e coloca aí o tema que você errou porque aqui você já encontra várias aulas de vários professores que às vezes a explicação de um outro professor te ajuda a entender melhor. A função aqui é corrigir os seus erros. E esse é um erro que muitos estudantes cometem. Os estudantes estão mais preocupados com quantidade do que com qualidade. então anote aí um princípio do autodesempenho importantíssimo. Qualidade é mais importante que quantidade. Por isso que aqui a gente faz poucas questões porque eu quero que você aprenda com as questões que você fez e eu quero que você absorva esse conhecimento cada vez mais jogue essas questões no Anki então fazer todo esse processo aqui demora simplesmente não é só ir lá e responder a questão. Não. Você vai jogar todas as questões no Anki separadinhas ali por tópico porque você já vai começar a criar o teu material de revisão no Anki e quando você for revisar agora você fechou o ciclo 2 todo esse Anki que você criou no ciclo 2 é o material que você vai utilizar para revisar no ciclo 3 em diante e no ciclo 3 você vai repetir esse mesmo processo na verdade você vai repetir esse processo que eu te ensinei aqui agora do nível de estudo intermediário até você chegar no nível avançado então enquanto você está no nível intermediário você vai continuar estudando por tópico fazendo revisão nos 15 minutinhos resolvendo a bateria de 10 questões corrigindo os erros e entenda o mais importante é você não errar de novo para para pensar e comenta aqui no vídeo quantas vezes você cometeu esse erro assim cara você errou isso aqui você fala nossa eu errei isso aqui naquela outra no outro ciclo e eu estou errando de novo quando isso acontece quer dizer que você fez um estudo sem vergonha você ficou preocupado porque o edital está chegando dane-se o edital isso é uma coisa que você tem que aprender se você ficar apegado a terminar a coisa mais rápido o teu estudo mais rápido você nunca vai evoluir eu te dei o meu exemplo a primeira prova que eu cheguei gabaritando na verdade eu acertei 90% foi do primeiro concurso que eu passei que foi da polícia civil do Paraná que eu também só errei uma mas foram para chegar nesse nível eu gastei nove meses para chegar nesse nível então se você começar do hoje você com certeza num prazo que eu vou te estipular assim de pelo menos uns seis meses você vai conseguir chegar no nível avançado você já vai conseguir bater nos 80% e agora Alessandro quando eu chegar no nível avançado e aí o que que eu faço bom vamos colocar aqui vou colocar assim três pontinhos ciclo 4 três pontinhos porque às vezes você pode chegar o teu próprio ciclo 3 já pode ser aqui no nível avançado como que vai ser o teu estudo a partir de agora bom você já pode agora na parte de planejamento vamos colocar aqui planejamento você já pode colocar menos horas para poder estudar a língua portuguesa por exemplo hoje em dia e aí muitas vezes até depende da banca porque cada banca que você vai fazer muda o teu estudo você vai fazer esse português para FGV é uma coisa português para banca CESP é outra português para FCC é outra então você começa ali mesmo você estando no nível avançado você faz uma bateria de questões faz uma provinha ali vê como é que está o seu nível vou te dar um exemplo prático agora eu estou estudando baseado agora nas questões da VUNESP para fazer o TRF3 e fazendo as questões da VUNESP eu fiz uma primeira prova eu baixei por exemplo a última prova do TJ São Paulo e fiz das 10 eu acertei 9 então eu consegui manter então eu preciso estudar português todo dia hoje eu já coloco português ali 3 horas na semana e isso já é suficiente para que eu mantenha no nível avançado mas às vezes você muda de banca por exemplo quando eu mudei pela primeira vez para a banca FGV mesmo estando no nível avançado a primeira prova da FGV que eu fiz em casa mesmo assim baixando eu acertei 6 de 10 então eu falei cara eu voltei mudei de banca voltei para o nível intermediário isso acontece? acontece eu estou sendo super realista aqui com vocês muda de banca muda tudo então eu coloquei português todos os dias para poder melhorar o meu desempenho em português e aí quando você chega no nível avançado você já pode reduzir as horas de português mínimo de horas que você vai colocar aqui na tua semana outro ponto é o método poxa Alessandro e aí qual o método que eu vou utilizar agora estando no nível avançado para estudar língua portuguesa porque o objetivo quando você está no nível avançado também não é gabaritar eu quero que você não fique pensando simplesmente eu quero acertar todas não acertar todas é uma consequência o teu objetivo é permanecer no nível avançado quando você chega no nível avançado e chegando no nível avançado você começa a fazer provas vou chamar assim provas fechadas de português você pega por exemplo poxa eu vou fazer uma prova da VUNESP quais foram os últimos concursos que a VUNESP fez ah ele fez ali o TJ São Paulo então pega a prova do TJ São Paulo e faço tem 10 questões eu faço as 10 questões e aqui existe uma mudança muito importante que é você sair do pensamento tópico e ir para o pensamento matéria como um todo essa é uma transição que a gente faz mas você só faz isso o estando no nível avançado então você começa a fazer ali as provas fechadas tá ok e dessa forma você sempre vai utilizar por exemplo você começa a fazer agora um caderno de erros específico para aquela banca por que não o ANC tradicional porque nesse ANC tradicional você insere todas as questões quando a gente está em reta final para uma prova que é o que você faz quando você está ali no nível avançado você trabalha basicamente com os erros então eu não tenho por exemplo eu só tenho um baralho no meu ANC chamado português ele não é dividido em tópicos por que? porque ali eu só jogo os erros que eu cometi nessa última prova que eu fiz eu errei uma questão essa é uma questão que eu joguei e que semanalmente eu vou fazer essa revisão então no nível avançado você continua trabalhando a teoria revisão e questões só que você já vai direto para a questão da questão você separa ali uma vez na semana para fazer a revisão daqueles pontos que você errou e é claro sempre vai para a teoria quando achar necessário então vamos fazer uma coisa agora que é importantíssima que eu te ensinei a fazer aqui vamos fazer uma super revisão do nosso vídeo bora lá então aqui você entendeu que o nosso nível de conhecimento numa matéria ele é dividido em três iniciante, intermediário e avançado quando você está no nível iniciante que você está começando a estudar a matéria você está entre 0 e 50% aqui o teu planejamento você vai fazer o primeiro ciclo de estudo da matéria e no teu planejamento você vai ter que fechar a matéria em no máximo dois meses uma carga horária máxima de estudo dessa matéria na semana com celerismo mínimo umas 12 horas e blocos de no por dia dividido ali entre 2 a 4 horas e o teu método de estudo vai ser primeiro fechar a teoria por tópico sempre lembre-se nível iniciante intermediário estudo sempre é por tópico então você no nível iniciante teoria revisão e questões seguindo a orientação que eu te passei aqui quando você fecha o ciclo 1 fechou a matéria toda acima de 50% você chegou no nível intermediário no nível intermediário agora você vai fazer a quantidade de ciclos que forem necessárias para chegar no nível avançado você fez um ciclo 1 bem feito geralmente você vai gastar de 1 a 2 ciclos para chegar no nível avançado e no teu planejamento você vai gastar você vai colocar uma hora de português por dia no mínimo 6 dias ali na semana e o teu método agora de estudo vai ser você começa fazendo uma revisão rápida parte para as questões com a meta de pontuar mais do que o ciclo anterior e vai para a teoria quando achar necessário e esse ciclo você repete esse método no ciclo 3 se você fechou o ciclo 2 por exemplo seu desempenho está em 70% então você repete esse mesmo método quando você fechar o ciclo pontuando mais do que 80% quer dizer que você chegou no nível avançado agora seu método de estudo muda porque agora você vai trabalhar com provas fechadas no teu planejamento você não precisa ter uma quantidade grande de horas de português na semana a não ser como eu falei quando você muda de banca e tem uma queda de desempenho é o desempenho que manda no nosso método e você vai fazer provas fechadas e montar um caderno de erros utilizando aqui também o Anki que vai te ajudar muito eu sei que agora você está falando assim uau Alessandro caramba não acredito que você passou todo esse conteúdo aqui para a gente o objetivo do canal é esse eu falei que eu vou te ajudar realmente a conquistar a sua aprovação assim como eu conquistei as minhas oito já você vai conquistar a sua primeira e muito mais porque é isso que eu quero é para isso que serve o método de alto desempenho lembre-se de fazer algo que é importante agora poste as suas dúvidas poste as suas dúvidas se precisar revisa esse vídeo quantas vezes forem necessárias anota tudo sabe não tira um print do que eu passei copia mesmo essas informações aqui seja no computador seja no caderno tanto faz mas copia para você sabe lidando com cada informação que eu passei aqui e isso vai surgindo as suas dúvidas então coloque as suas dúvidas aqui porque eu sempre faço o possível para responder todas e também claro deixa aqui nos comentários como é que você está saindo dessa aula seu nível para poder de motivação para poder estudar português de confiança para estudar português aumentou? deixa os teus comentários aqui e é claro eu quero que você agora faça o seguinte faça um compromisso comigo que você isso é um retorno que eu peço depois de te dar esse conteúdo completar isso aqui eu peço que você faça o seguinte aplique esse método por uma semana do jeitinho que eu falei se você está no nível intermediário segue o que estou te passando se está no nível iniciante ali coloca exatamente as orientações que eu te passei faça durante uma semana que você já vai sentir um resultado e depois volta aqui nesse vídeo e me dá um feedback posso contar contigo? ótimo! então eu também quero contar contigo para dar um like nesse vídeo se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e lembre-se de compartilhar com as pessoas que você conhece nosso canal cresce cada vez mais e eu conto com você para ajudar aqui nesse crescimento agora a nossa meta agora é chegar nos 500 mil inscritos e aí? você vai me ajudar com essa meta? então vamos com tudo! agradeço a sua presença mais uma vez se tiver alguma dúvida coloque aqui vamos juntos e até o próximo vídeo que agora você já sabe gabaritar português e aí?